Após a confusão, os envolvidos foram trazidos aqui para o 16º Departamento da Polícia Civil de São Paulo para prestar depoimento. Duda Lima ficou apenas poucos minutos. Ele sentiu tonturas e foi encaminhado ao hospital. A delegada foi melhoria no hospital porque ele não está bem. O senhor vai com ele? Tontura. Ele está com tontura? O senhor viu o que aconteceu, prefeito? Para depois prestar depoimento. Ele não viu nada, simplesmente nada. Ele estava parado, se você ver os vídeos, algum cara foi e deu um soco nele de uma forma agressiva, covarde.